Olá pessoal, eu sou o professor Charles do CPV, vou falar um pouco sobre a prova de comunicação e expressão. A prova desse momento foi uma prova habitual, ela calcou-se basicamente na interpretação de texto. Mais da metade da prova sobre interpretação de texto, dependia basicamente da leitura atenta, entendimento e interpretação do texto dado. Foram três textos basicamente na prova, maiores. Um texto literário, de Dalton Trevisan, cujo título era Uma Vela para Dario. E mais outros dois textos mais informativos, mais denotativos. Sobre esses textos é que basicamente se verificaram as questões de interpretação de texto. Agora, no entremeio dessas questões de textos, de análise e interpretação de texto, houve questões de análise de discurso. Essas que são aquelas típicas da ESPM. Por exemplo, uma questão de ambiguidade, que sempre está na prova. A prova solicitou, na questão número 4, aliás, número 8, que se fizesse a leitura de algumas frases e verificasse em qual delas não havia uma ambiguidade. Essa é uma questão típica da prova. Uma outra questão típica, também a questão de número 4, essa sim, só que de relações lógicas. É um outro assunto que, em cada uma das provas da ESPM dos últimos anos, a gente verifica. Pediu-se, mais uma vez, a relação de concessão. Dá-se um período e pede-se qual é a relação lógica que está estabelecida. Nesse caso, era uma relação concessiva. E pediu-se para se encontrar um sinônimo, uma outra conjunção que substituísse a conjunção dada no período por uma outra que fosse equivalente em termos de sentido. Fora as questões, então, de interpretação de texto, temos essa ambiguidade, temos a questão de relação lógica. E ainda, duas questões que versavam sobre linguagem não verbal. Do que dizemos as artes sequenciais. Quadrinhos, como comumente nós chamamos. A primeira delas, basicamente, para verificar a relação entre o texto verbal e o texto não verbal. e encontrasse aí uma produção de humor. Nesse caso, como sempre, era a questão sonora do texto que definia a produção do humor. Uma outra questão também relacionada com linguagem não verbal apelava, como sempre, a uma propaganda. E, neste caso, nessa propaganda havia um trocadilho, em que a brincadeira da pronúncia, da oralidade popular, que se troca o E pelo I, em que se troca o E pelo I, acabava dando um sentido duplo para o texto verbal, que acompanhava o texto não verbal. Nesse sentido, o trocadilho é que acabava explicando a propaganda e o sentido produzido por essa propaganda, nesse texto não verbal. Quanto à outra questão típica, nós temos a questão de figura de linguagem, que, em todos os anos, a ESPM também coloca na sua prova. Nesse caso, esse ano apelou-se a uma questão de silepse, em que se usa um erro de concordância para simplificar a história. Havia um descompasso de número entre uma e outra construção, um e outro termo. Então, falamos em silepse de número, esse erro de concordância. Paráfrase também é uma outra questão de análise de discurso, semântica, que sempre está na prova. Então, numa das questões de interpretação de texto, pelo menos, a gente, lendo o texto, verifica que há lá uma afirmação e se quer, como resposta, uma espécie de paráfrase mesmo, dizer, de outra maneira, aquele mesmo sentido que se encontra no texto. Enfim, juntadas as questões de interpretação de texto, cuja leitura dos textos, dos três textos, identificariam já prontamente as respostas, juntadas a estas, então, as questões de ambiguidade, relações lógicas, essa questão de paráfrase, a questão de figuras, linguagem, fazem a prova bem típica. Então, sobram daí as outras questões, as últimas, que foram as questões de literatura. Muito bem. Que também, vocês verão, depende basicamente da análise de texto. Bom, uma prova típica no seu todo, uma prova tranquila. A leitura atenta da prova resolveria com tranquilidade as questões. E creio que aqueles que fizeram essa leitura atentamente, se acalmaram diante dos textos, diante daquela relação entre os textos mais longos, que estão na prova, e os textos mais curtos, como a gente sempre diz, como base das questões, resolveram a prova com facilidade. É isso aí, um abraço, tá certo? E boa sorte no resultado agora. E boa sorte no resultado.